Na manhã dessa segunda-feira, a nossa reportagem foi solicitada a comparecer aqui, neste endereço, na rua 114, quadra 8, lote B, no bairro Jardim Floresta. Fica aqui o conjunto habitacional que foi inaugurado ainda há poucos dias pela Prefeitura Municipal de Jatai. Quem solicitou a nossa reportagem foi a Daniele, que quer fazer uma reclamação, salvo engano, pela questão das chuvas recentes e também pelo enxurro que inclusive entrou dentro da casa dela. É isso mesmo, Daniele? É, realmente, a minha casa foi inundada, tem roupas novas, novinha que eu não tinha tirado a etiqueta, eu perdi. Então, assim, eu estou numa situação que não é boa a minha situação e eu não desejo para morador nenhum daqui. Quando vem a chuva, o enxurro vem de lá, vem comendo tudo, vem levando tudo pela frente, o que tem. Então, assim, para no imediato, a gente, é só um muro para conter esses enxurros. Eu não tenho condições, quem puder me ajudar eu vou ficar grata, porque eu não tenho condições neste momento de pegar e fazer um muro de imediato. Porque, para não entrar em casa, mesmo tendo um muralzinho lá na porta, ela entra, que ela sobe, ela supita e entra. Então, assim, eu não estou tendo condições, eu estou numa situação muito difícil. Quem puder me ajudar com materiais de construção, cimento, quem puder ajudar a gente, ajuda, porque nós estamos numa situação muito difícil. O que você acha que a prefeitura poderia fazer para amenizar essa situação? Olha, está realmente, assim, muito difícil, porque o asfalto aqui, como nós já tínhamos falado. Muita gente aí está falando que a prefeitura já foi com o contrato e tudo, que era asfaltado aqui. Mas nós não estamos vendo isso, eu não estou reclamando, gente. Eu agradeço todo dia a Deus, porque eu tenho onde morar. Mas se toda a vida a gente ficar nesse problema, a gente não dá conta, a gente perde roupa, perde móveis, a gente perde as coisas. Eu estou com um guarda-roupa que eu comprei novinho na caixa, está meio empenado, mofado. Meu fogão não é novo, eu sei que não é novo. Já vai fazer oito anos, mas eu cuido direitinho, empenou meu fogão. Assim, nós estamos numa situação difícil, Rodrigo. Porque, ó, para a gente passar ali, ó, ninguém quer fazer corrida para cá. Quando eles cobrem é oito reais, nove reais, para poder fazer corrida. E a gente tem que parar no asfalto e subir. E atola o carro, o peste fica todo sujo de lama. Eu, assim, eu tenho problema no rins, estou lutando, fazendo tratamento. Aqui em Jatai, eles falam que eu não tenho problema. Quando eu chego em Goiânia, eles falam que eu tenho problema no rins. Então, é uma coisa, assim, que só Deus dá causa pela gente. Igual, eu tenho muitas amigas aqui que me ajudam, a Clênia, a Larissa. Muita gente, assim, está sensibilizada com o meu problema. Não só meu, mas de todo mundo, né? Nós vamos andando agora, aqui até a porta da residência da Daniela, para poder levar até você a situação que ela está passando. Segundo informações, durante a noite deste sábado para domingo, e também do domingo, disse que o grande volume de enxurro descia por aqui. E entrava diretamente na porta da casa dela, inundando todo o interior da residência, danificando móveis e ela, inclusive, ainda não fez a limpeza, porque solicitou que a nossa reportagem viesse até o local. É um cenário realmente impressionante. A casa totalmente tomada pelo barro. Agora, devido a esse período que ficou sem chover durante a manhã desta segunda-feira, ela agora pensa, então, em começar a fazer a limpeza. Isso é ela mostrando algumas outras avarias que estão sendo causadas pela força das águas da chuva. Daniela, então, essa seria a sua reclamação, que se fosse feito um desvio para que o enxurro não viesse aqui na direção das casas e passasse do outro lado da rua, também ajudaria, né? Ajudaria muito, mas o que vai barrar aqui mais é uma proteção aqui, porque essa casa aqui é alta, a minha lá embaixo. Então, quando a água vir, mesmo com desvio, ela vai pegar por cima e vai descer. Aqui é só a proteção mesmo. E como eu te falei, Rodrigo, eu não tenho condições por agora. Eu peguei, eu morava de aluguel, eu peguei meus móveis, coloquei aqui dentro. Meu marido trabalha ali no Super 1, ganha pouco. E eu estou lutando, eu estou nessa lida aí, ó, para ver se eu consigo arrumar minha casinha para passar para dentro. Porque a situação que você está vendo aqui é muito triste, não é só minha. Inclusive, você acompanhou nessa matéria também algumas fotos que foram tiradas por populares, por vizinhos aqui da Daniela, que você acompanhou também nessa reportagem. E nós vamos procurar a pessoa responsável por esse problema na Prefeitura Municipal de Jataí. E nós viemos procurar o Superintendente Municipal de Habitação, Dr. Gidenizio, que vai dar para a gente uma explicação a respeito desse problema que a Daniela está vivendo lá no bairro Jardim Floresta. Dr. Gidenizio, o que pode ser feito com relação ao problema da Daniela? Bom, ali no bairro Jardim Floresta, nós temos um problema sério ali. E esse problema só vai ser resolvido quando for feita ali as galerias pluviais, exatamente para coletar aquela enxurrada que desce ali daqueles bairros adjacentes. Já está previsto, o prefeito Humberto já teve o cuidado de elaborar um projeto para implantar, aliás, a galeria ali naquele bairro. Mas estamos em um período chuvoso e nós sabemos que obra com chuva é muito difícil. Mas nós temos já aí o compromisso da administração, o nosso secretário de obras, o Dr. Tales, está aguardando então somente um período de estiagem para ele iniciar ali aquela feitura das galerias ali naquele bairro. Por enquanto, o que nós vamos estar correndo atrás é de uma solução paliativa, porque sabemos que ali a solução mesmo definitiva somente com as galerias e após o asfalto. Então, por enquanto, faremos ali, nós estaremos trabalhando para ser feita ali uma solução, buscar ali uma solução paliativa. Dr. Gidenizio, mas também não existe aquela questão da Caixa Econômica Federal liberar conjuntos habitacionais somente com toda essa infraestrutura já completa, inclusive o asfaltamento? Bom, esses loteamentos recentes, sim. O residencial Cidade Jardim, por exemplo, ele já é um bairro que vai ter toda a infraestrutura, o asfalto, o esgoto, a escola. Mas o bairro Jardim Floresta, assim como o bairro Sebastião Herculano, é um projeto bastante antigo. Infelizmente, nós conseguimos concluir essa obra de certa forma parcial, porque já estamos tendo problema. É um conjunto antigo, é um projeto antigo e não se exigiu essa infraestrutura. Mas acreditamos que nós estaremos solucionando esse problema de uma forma paliativa, até podermos solucioná-lo definitivamente. Essa norma, então, de infraestrutura, que é exigida pela Caixa Econômica, é uma norma mais recente e que esses conjuntos, por serem antigos, então não houve essa necessidade. Exatamente. Essas normas recentes referem-se ao programa Minha Casa Minha Vida, que é um programa lançado em 2009. Mas com relação ao Jardim Floresta, mesmo sendo um projeto antigo, já existe também a previsão de asfaltamento? Existe sim. O prefeito Humberto Machado tem tido todo o cuidado com esses bairros que são bastante habitados, e ali são 35 casos, são 35 famílias que merecem viver dignamente. Então o prefeito já colocou no projeto isso, e a previsão é que assim que as chuvas pararem, vai ser asfaltado ali. Muito bem, obrigado, Gidenice. Você ouviu, então, o esclarecimento do superintendente municipal de habitação de Jataí com respeito ao problema da Daniele, lá no bairro Jardim Floresta. Segundo informações dele, já existe, então, um plano, um projeto de asfaltamento e construção de galerias fluviais, e tão breve será feita uma solução paliativa para o problema dos moradores do Jardim Floresta. TV Jataí, de olho na notícia, para o jornal Cidade em Foco.